É sobre isso aqui, parlamentares acionam a PGR para pedir prisão de Gonçalves Dias. É necessário? Cadê aquelas 48 horas, 32 horas, 10 horas para se apresentar e já ter a prisão decretada, cara? Cadê? Cadê? Por que esse cara ainda está solto? Por que a lei brasileira só vale para um lado e para o outro não? Esse é o questionamento e é por isso que estão tentando calar essa nova lei que eles querem colocar de regulamentação da mídia, onde só vai valer isso. O outro lado vai ter que ficar no silêncio. Infelizmente, é isso. Tomara que os parlamentares não deixem esse projeto passar, tomara que isso não passe, porque do jeito que está, já não está legal, imagina se eles conseguissem silenciar todo mundo. Esse homem aí, ele tinha que estar preso, velho. Ele é o chefe, ministro-chefe do GSI. Por que ele está lá dentro dando aguinha para as pessoas? Por que ele está lá livremente? Livremente não, né? Ele até podia estar lá livremente. O que ele está fazendo lá, nesse dia? Por que ele está lá nesse dia sem fazer nenhum movimento para que pudesse impedir as depredações, para que pudesse impedir a entrada dos manifestantes? Ao invés de fazer algum movimento para que pudesse impedir, ele começou a abrir portas. Quem viu o vídeo ficou chocado. Quem viu o vídeo e como aconteceu tudo ficou chocado. Mais chocado ainda de saber que tem muita gente presa por causa de todo esse teatro que foi feito aqui nesse dia.